Tá diferente mesmo. Pra melhor ou pra pior? Tá diferente. Com jeito de... De? E mulher. Mulher independente assim como a Luciana? Ah, Mariana, tava demorando, né? Onde é que ela tá? Na casa da Helena. Não vai começar a falar sobre isso, né? Não, não vou. Mas não vou mesmo, de... Sabe o que eu descobri que eu realmente não quero viver assim? Pra te provar que eu tô falando a verdade, inclusive eu vou puxar meu carro pra nos poupar do constrangimento desse possível encontro. Você sabe que você vai se arrepender, né? Vai se arrepender muito. Vai me pedir joelho pra eu voltar pra você. E nesse dia... Você vai descobrir que é tarde demais. Gente, eu tô... E me despedindo. Tchau. Tchau, querida. Obrigada, viu? Carlota, minha avó, vou pegar uma carona com você, tá? Assim a gente aproveita pra conversar sobre os fotógrafos que você vai me apresentar. Oi, Di. Vamos fazer um repeteco daquele almoço? Foi muito bom. Claro. Tá. Visitinha de médico, gente. Eu tenho que correr. Eu vou aproveitar e vou marcar com a Carlota o dia do nosso ensaio, tá? Tá legal. Mas você mal chegou, já tá indo embora. Ai, Lorena, eu tô podre. Eu bati perna o dia inteiro. Eu tô precisando dar uma descansada. Tá bom, querida. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, Lorena. Adorei. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, boa noite. Então vamos sentar. Deixa eu pegar mais um copinho de vinho pra você ter. Não? Não, porque não. Tem um show. Ainda, boa. Ai, ai. Expedito, pega mais champanhe pra mim, amorzinho. Dá um beijo. Hoje é de novo. Parabéns. É. É um grande, grande, Expedito. Ah, tem certeza que não quer ir mesmo, Helena? Tenho. Bom, então deixa eu ir que eu vou pro hotel com o papai. Papai tá aí? Ah, mãe, deixa eu ir lá. Não, senhor. Não, senhor. O jantar já tá na mesa e já passou da sua hora. Ah, você não deixa eu fazer nada que eu quero. Ei, 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 Lucas, deixa pra mim outra vez, tá? Deixa. Pode deixar que eu vou te ligar qualquer dia desses. Eu vou convidar eu, você. Vamos fazer um programão com o papai. O que você acha? Você só promete. Meu amor, eu tô jurando. Eu juro, eu juro, eu juro. Só quero ver. Aguarde, é verás, pequenino. Cadê meu beijo, meu abraço apertado? Beijo pequenino. Tchau, Lucas. Tchau. Helena, sabe que mesmo com todo o frio, Petrópolis te fez muito bem. É? Pra você ver. É, como é bom de vez em quando sair, assim, um pouco da rotina, né? É verdade. Bom, deixa eu ir. Ah, tá. Não, eu dou um beijo no pessoal lá, tá bom? Então, tchau, Luquinhas. Tchau. E aí, minha filha? A Helena não quis vir, não? Não. Pediu mil desculpas. Diz que depois vem pra te dar um beijo. Despedido. Tudo bem. E... Tá tudo bem com ela? Nossa, com uma cara ótima. Como há muito tempo eu não via. E aí, filha, então vamos embora? Vamos que já está na minha hora. Ah, vocês também. Eu vou ficar aqui sozinha sem ninguém na festa. É verdade. Você sabe que eu tenho show ainda pela frente, né? É verdade, meu amor. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado a você. Pela delicadeza pra prestigiar o nosso aluno. Tchau, minha filha. Obrigada a você também. Dá um beijão no César. Pedido mais uma vez, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E a Vidinha, onde é que ela está? Ah, é. A gente percebe que a Marina faz de tudo pra chamar a sua atenção. Essa história ainda não acabou, eu garanto. É, toda história pode recomeçar. Eu não fecho nunca a porta pra ninguém. Pra mulher, você quer dizer, né, Diogo? Principalmente. Posso entrar? E? Uns irmãos trocando confidências. Que engraçado, a gente estava falando em você. Em mim, o quê? Sobre histórias de amor que podem recomeçar. Eu, hein? Brincadeira dele, Lu. Brincadeira. A gente está falando da Marina. Ah, sim, da Marina. Claro. Bom, Marina pode, né? Aliás, eu não diria nem que é recomeçar. Eu diria continuar, porque vocês foram feitos um pro outro. Bom, Vidinha, vem aqui pra te dar um beijo, tá, minha flor? Quero um grande beijinho, não? Tá bom. Não. Ai, que te amo. Eu odeio ouvir, não. Quero um amor maior Um amor maior Quero um amor maior